Povo de Deus, a paz do Senhor a todos, grande abraço do pastor Gilvan Marques, espero que você esteja bem. Desejo que a mão de Deus esteja abençoando sua casa, seus negócios, sua família de uma maneira geral. Já quero aproveitar o momento, pedir para você que não é inscrito neste canal, se inscrever, dar um like, fazer um comentário, compartilhar o vídeo com uma pessoa que precisa de oração e está enfrentando problema de ansiedade. Eu vou estar orando por essa pessoa que tem problema de ansiedade, é um atrapalho, é um problema sério na sua vida. Eu vou estar orando por você. Antes medita nesta palavra que eu vou trazer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Talvez você esteja sofrendo antecipado, porque quem sofre de ansiedade, sofre antecipado. Tem um monte de coisa que você está sofrendo agora, que nem vai acontecer na sua vida. Mas este mal tem te consumido. Não é à toa que Deus não costuma responder os ansiosos, porque uma pessoa ansiosa entra em desespero, entra em colapso, começa a ter vários problemas com ele mesmo, com a família, com os amigos. Enfim, uma pessoa ansiosa não é legal. A Bíblia manda que o cristão controle a sua ansiedade. Sentir que a ansiedade está chegando sobre você, automaticamente já chame Jesus, já repreenda, já mude ali de assunto, porque todas as batalhas são travadas na mente. É na sua mente que nascem tanto as vitórias quanto as derrotas. E eu quero te dar um alerta importante. Você atrai aquilo que você pensa. Eu vou te provar isso aí e você vai me dar razão. Por exemplo, imagine agora eu, partindo aqui um limão ao meio, pegando uma banda desse limão, espremendo na minha boca e dando outra banda para você. Eu tenho certeza que a sua boca ficou cheia de água, porque a minha ficou. Não tenho nenhum limão aqui comigo, mas o meu cérebro, ele entendeu que cortei aqui um limão. Fiquei com a boca cheia d'água, do azedo do limão. Talvez você tenha ficado igual a mim. Do mesmo jeito, o teu cérebro entende quando você fica ansioso. Você começa a atrair aquele problema para a tua vida, aquela situação, entendeu? Por esse motivo você deve controlar, porque tem muita gente que é derrotado por ele próprio. Quando você consegue ter esse domínio de si mesmo, controlar os seus pensamentos, dizer não, não, vai para lá, cai fora aqui, aqui não. Aqui eu estou com Jesus e ele me garante a vitória. Quando você começa a ter esse domínio, você vai ter sucesso em tudo que você quiser. Por quê? A ansiedade, ela é um mal. E a Bíblia o tempo todo orienta-nos a não ser ansiosos. Veja que Pedro diz, lance nos pés dele toda a tua ansiedade. Uma hora vai se abrir a porta, uma hora você vai passar. Então acredite no que eu estou te dizendo, lance esta ansiedade fora. Eu quero orar para que Deus possa curar agora essa ansiedade. Amém? Vamos orar contra essa ansiedade na tua vida e você vai ser curada e liberta deste mal. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro por diversas pessoas que oram comigo. Deus amado, vai atendendo o meu clamor. Repreende esse espírito de ansiedade. Repreende meu Deus, esse sentimento que não é benéfico para a saúde dos teus filhos, da tua filha meu Deus. Que fica desesperada quando o filho se atrasa um minuto. Que se desespera quando o marido passa meia hora do habitual que tem chegado. Que muitas vezes se deita para dormir e se levanta para saber se fechou a porta ou não. Que fica sofrendo meu Deus, imaginando coisas em sua mente que nunca vai acontecer meu Deus. Então meu Pai, eu quero neste momento repreender essa ansiedade. Olha, sentimento ruim, eu te ordeno agora na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Porque este nome tem poder, é o que me garante a palavra de Deus. Saia, desapareça desta vida, desapareça deste lá, desapareça dessa família. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que esta pessoa que tem esse sentimento de ansiedade, seja livre agora, liberta agora, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus amado, opera agora o milagre através desta oração. Que essa pessoa venha receber a sua libertação. Em nome do Senhor, ó Jesus, eu quero determinar. Em nome de Jesus, eu determino e digo a você, ansiedade, desapareça e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga eu estou liberta para a glória de Deus. Eu estou liberto para a glória de Deus. Amém? Você foi liberto agora desse mal que estava entoramentando tua vida. Você vai ver que quando esse sentimento quiser aflorar novamente, você automaticamente vai repreender, lembrar dessas palavras e dizer, não, eu estou liberta desse mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua família, sua casa. E obrigado por você ser um inscrito aqui nesse canal, estar abençoando esta obra. Amém? Vai compartilhando essa oração com o maior número de pessoas possível e Deus vai te recompensar com ricas bênçãos do céu. Grande abraço e até a próxima oração, se Deus quiser.